A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou de... Acho que eu vou de WSP, na real, velho. Nossa, tem muito cara ali, velho. Nossa, é muito cara. Mano, você é o cara de 12. Se ele tacar uma flecha aqui, eu vou parir, velho. Eu vou ter um filho aqui, mano. Vou jogar até aqui, ó. Ai, meu Deus. Olha esse respawn, velho. O laranjinho, o cara perdido no pagode. E chegou... Chegou dois try-hides também. Ah, tá de boa. Boa. Para, soltou. O cara soltou um ataque de precisão, velho. O cara soltou um ataque de precisão, velho. É uma pressionça, velho. É uma pressionça. O time tomando... O bagulho de patrulha, pô. Laranjinha, não de novo Três seguidos Três seguidos Pô, hoje eu tô abençoado, velho Que que é isso, irmão? Será que hoje saiu 200, rapaziada? Esse Aether Ryan, ele, eu acho que, se não me engano Ele é o top 1 da América Latina, velho Pô, era pra ser Double esse aqui, né? Aqui acabou pra vocês Mais um pra conta, caraca, velho Três seguidos Três seguidos, velho Mais um, rapaziada Mais um, mais um, mais um Mais um para o Nuke de número 200 Chute house Chute house Vamos em chute house E cara de 12 Meu amigo do céu Só tá nosso bantizão aqui Ser ligado Por favor, não vira pra cá Deck Bower foi de ralo Quase que eu pino essa Essa kill aqui Nossa, eles vão nascer aqui, ó Vou perder esse time, velho Ai, caraca Quase que eu faço besteira aqui, velho Meu senhor BM, pronto A gente tem que acelerar, rapaziada Tem que acelerar, porque, mano É brincadeira, não É brincadeira, não Ai, ai Beleza Estamos 16 Estão nascendo na Na alfa Meu teammate já tá aqui avançado Prodívio matou os dois Espero que vocês me devolvam isso aí Com muitos bantiz avançados Dia dos membros é isso aí, rapaziada Se quiser mochila, ele gosta muito da B Podemos perceber Deixa ele pra B Muita roubação de kill O cara vem daqui Pre-fire, beleza Tem mais um Com meio stun Ele vai me murchar? Não sei se ele vai me murchar Vou esperar a ação dele Nossa senhora Me viu pra caramba aqui Vamos fechar essa porta aqui Tentar enganar ele Apesar que eles estão nascendo na C Ali, né, cara Não é um bom lugar pra eu estar, eu acho Nossa cenoura Vem aqui, irmãozinho Vem aqui Dá pra eu testar um bagulho Jogar cravado Porque eu não sei se alguém subiu aqui Importante eu ter esse cuidado, né Ontem avançado do meu time Meu time é muito bom, cara Os melhores do Brasil aqui no meu time, cara Não tem jeito Corri Royal aqui Na contenção Beleza Em mente Quase que o time me trava ali, viu Quase que o time me trava O cara se escondeu ali no canto Vamos buscar ele aqui Tá ligando, tá ligando A gente vai pegar isso aqui, ó Aqui A gente vai vir rasgando Desse respawn aqui A gente tá por baixo ali Quer dizer, o inimigo tá por baixo Aqui a gente vai pegar Não pegou Jogar mais tranquilo aqui, né A gente não pode Cometer muitos erros Nesse estágio do jogo Eu vou esperar a ação deles Eu quero muito ir pra cima Vocês não tem noção Que eu quero ir pra cima Mas eu vou só esperar a ação deles Não preciso fazer muita coisa aqui Ih, é o 200, rapaziada É o 200 É isso Caraca, 4 num dia, velho 4 em um dia Meu time também foi monstro aqui, né Vamos combinar que meu time foi monstro O Royal, que é um cara que sempre roubou minhas kills aí, né Me salvou quando precisou Não vou mentir pra vocês Que esse dia dos membros aqui facilitou o meu processo, né Mas pouco se fala do processo também De chegar nos 200 duques, né Isso aí ninguém fala Né E é isso Esse foi o nuque 200 Quase saiu o double, hein, rapaziada Quase saiu o double Insano, velho Ah Hoje tivemos sorte Peguei 3 seguidos E esse 200 Tudo bem que hoje é dia dos membros, né Só que foi um dia típico também Porque o Royal roubou todas as minhas kills Ele não roubou todas as minhas kills Então É isso aí É isso aí 200 duques pra conta 200 duques pra conta, velho Ah Ah